Ah, 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 queridas Cheguei, ah, ah, cheguei Bar da divisa e Fazenda Aliança Eu fiquei aluninado, perdi o juiz Você mesma égoado, vem aí pra nada Vem aí pra nada, por fitinho do PC Ai caralho, que me dá maluca 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 Queridas, cheguei, cheguei Cheguei Eduardo Araújo Ai caralho, que me dá maluca Eu não valeu de pepé Eu fiquei aluno, nada perdi o juí Você mesmo arreboado Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro vitinho do pete Lauretta só dançar pelado Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro vizinho do pete Lauretta só dançar pelado Ai caralho, que me dá maluca 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 Cabronda, 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 cabronda Cabronda, 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 cabronda Tchau, tchau Tchau